no Distrito Federal, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, cápsule, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta, artigo 1º, fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o cápsule limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.